Isso é uma história tão fascinante, tão invocada, como diz o bom cearense, que às vezes a gente fica se perguntando, isso nasceu com o senhor ou o senhor se baseou em alguém? Alguém lhe deu algum toque, assim, que foi seu pai, ou um irmão, ou um tio, ou um amigo? Vai lá, cara, não tem medo não, enfrenta que tu vai ganhar dinheiro. Ou isso já nasceu com o senhor, essa sua felicidade em vender as coisas? Eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito feliz e nunca me abati com certo tipo de coisa. A partir do meu estrabismo, que é uma coisa que eu sempre olho olho no olho, eu procuro olhar olho no olho e transmitir a sinceridade, procurar passar para as pessoas segurança no que eu estou falando, conquistar a confiança das pessoas para poder conseguir atingir o meu objetivo.